Pesados ouvintes do Minuto de Reflexão, neste momento cumprimento a todos, exijando a paz de nosso Senhor Jesus, a bênção e a graça de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo profeta Irmão Aldo. O santo Irmão Aldo é o profeta levantado por Deus nos dias presentes para guiar o seu povo, para guiar a sua igreja. Ele é o pastor prometido pelo nosso Senhor Jesus lá no Evangelho de São João, quando ele mesmo disse, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, porém me convém conduzi-las também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A voz de Jesus está sendo pregada nos dias de hoje, anunciada nos dias de hoje, pela mensagem desta igreja. E o pastor deste rebanho é o nosso santo Irmão Aldo, que está conduzindo esta igreja para o reino dos céus, que está buscando as ovelhas perdidas e trazendo para este aprisco seguro, para este rebanho seguro, que é a sua igreja aqui na terra. O santo Irmão Aldo recebeu todo o poder e toda a glória para cuidar do seu povo, para realizar grandes milagres, grandes sinais e prodígios, como ele vem realizando na vida dos que creem, no nosso povo apostólico e também daqueles que ouvem o programa Hora Milagrosa. Ó apresado ouvinte, creia no santo Irmão Aldo, tenha fé. Se está passando por algum problema, alguma dificuldade e está conhecendo esta igreja agora, está ouvindo falar agora das boas novas do reino dos céus, do consolador prometido, do santo profeta Irmão Aldo, peça a ele, faça uma prova em sua vida, mas com amor e humildade. Peça a Jesus que lhe dê sabedoria, peça ao santo Irmão Aldo que te ajude na sua vida, em um problema, às vezes uma enfermidade, mas mantenha a fé nele, crendo que ele é o último profeta, crendo que ele recebeu realmente todo o poder de Jesus, porque é o pastor da sua santa promessa, porque assim será feliz, será abençoado e sentirá o poder do santo Irmão Aldo agindo e te transformando na sua vida. Amém. A CIDADE NO BRASIL